Cucu, ça va? Então, eu quero fazer uma série agora de vídeos sobre algumas coisas práticas para quando vocês chegarem aqui na França saberem mais ou menos como funciona o sistema bancário, o aluguel, sistema de transporte público. Eu vou falar pela minha experiência aqui em Clermont-Ferrand, mas eu acredito que em outros lugares vão ser basicamente as mesmas coisas. Então, eu vou falar de quando eu cheguei aqui, eu saí do Brasil e aí eu não conhecia ninguém em Clermont-Ferrand, zero pessoas. Aí eu procurei hotel, procurei pousada, várias coisas. E eu achava tudo caro, porque, tipo, eu não tinha muito dinheiro porque eu só ia receber o salário do doutorado depois de um mês já trabalhando, então eu só receberia em novembro e eu cheguei aqui no final de setembro. E aí foi como eu descobri ou relembrei, que eu já sabia, o AirBnB. Eu já tinha usado o AirBnB, mas nunca para ficar na casa de uma pessoa que também mora na casa. Eu já tinha ficado em locais onde as pessoas não moravam, apenas alugavam a casa. Aí eu vim para cá. E aí eu olhei no AirBnB, dentre todas as opções, eu procurei a mais barata e que tivesse comentários positivos, que não fosse uma pessoa louca, não sei, que no AirBnB tivesse uns comentarizinhos mais positivos. Aí eu achei um AirBnB de uma pessoa chamada François. Até então eu não sabia nada sobre ele. Aí até antes de eu ouvir meus amigos, tipo, ah, mas tu não tem medo de ficar na casa de um estranho? Porque brasileiro é assim, né? A gente sempre tem aquele complexo de insegurança. Então eu pensei, bom, o máximo que ia acontecer é eu sair correndo na casa da pessoa, mas como ali tem vários comentários positivos na página, acho que não, né? Aí dizia ali na página que ele morava com a irmã dele, mas não tinha foto, não tinha nada. Então eu não sabia, eu só sabia o que a pessoa tinha me dito. Aí eu mandei, assim, uma mensagem, ele falou que ia estar disponível nesses dias e tal. Então tá, vamos fazer o AirBnB. Custava 15 euros por dia. Ficar na casa dele. E eu pensei, bom, das opções que eu tenho, é a opção que mais me convém. Então tá, viajei, cheguei na casa. Era realmente como estava na descrição. Ele realmente tinha uma irmã. E os dois são pessoas extremamente maravilhosas. São pessoas que me ajudaram muito quando eu cheguei aqui. Eu cheguei, eu fazia curso de francês no Brasil, mas eu nunca tinha estudado, assim, bastante. Eu fazia aos sábados, pela manhã. Mas eu nunca tinha, assim, realmente falado francês com franceses. Me dedicado o suficiente. Então quando eu cheguei, foi tipo um baque, sabe? Tudo que eu sabia, eu não sabia mais. Aí eu cheguei na casa dele, ele falava inglês. Friendlish. A gente brinca que é um... Meio que às vezes os franceses falam um friendlish, que é meio francês, meio inglês. Assim, uma coisa meio confusa. Mas todo mundo se entende. Aí eu cheguei, ele me recebeu. A gente ficou conversando. Aí ele falou que eu era a primeira AirBnB que ele precisava realmente falar inglês. Aí, depois pela tarde, a irmã dele chegou. Nossa, foram pessoas excepcionais comigo. Tudo que eu consegui aqui logo no começo foi graças ao AirBnB. Porque o AirBnB é uma outra visão, sabe? As pessoas têm que estar preparadas para receber um AirBnB em casa. Porque é como se tu estivesse recebendo um hóspede, sabe? Tu meio que tem que dar uma atençãozinha. Não é tipo um hotel. Também o hóspede tem que saber que ele não entra a hora que quer, não sai a hora que... Tipo, é tudo combinado, sabe? E aí eles me trataram como se eu fosse uma amiga. E aí, como eu não sabia falar pra vocês, eu não conhecia a cidade, eu não sabia pegar ônibus, eu não sabia o inteiro centro, eu não sabia nada. Eles me guiaram, me mostraram a tira a cidade. Me deram dicas iniciais. Então eu acho que pra mim o AirBnB foi uma experiência maravilhosa que eu indico pra outras pessoas que talvez não tenham onde ficar quando chegam na cidade, no país. É um AirBnB. Porque quem faz AirBnB quer receber as pessoas e quer ser gentil, quer ajudar. Imagina, tu tá recebendo na tua casa uma pessoa... Por exemplo, no Brasil, tu tá recebendo na tua casa uma pessoa que não fala português, que não conhece a cidade, que não conhece nada. E tipo, tu tá ali, entendeu? A tarde inteira, de bobs. Aí tu conhece uma pessoa que tá super perdida. Tipo, o teu espírito é tu ajudar a pessoa, entendeu? Tipo, o que tu sente é eu preciso ajudar essa pessoa. Então eu acho que foi o que eles sentiram, sabe? De me ajudar. E que pra mim foi ótimo. Porque se eu tivesse ficado num hotel, numa pousada, em outro lugar, eu não teria essa ajuda. Eles, tipo assim, a secretária do hotel ali, a recepcionista, ia falar Ah, sim, sim, é, ali naquela rua, não sei o quê. Mas, tipo, não é aquela coisa de ajudar, sabe? De, ah, vamos lá que eu vou contigo. A secretária do hotel, a recepcionista, não vai sair do posto dela, porque ela tá na hora de trabalho, pra te levar no centro e te mostrar onde é que é a praça. Entendeu? Não vai falar, ah, vamos lá tomar um café. Não, então pra mim, essa experiência do AirBnB foi muito boa e eu recomendo várias pessoas a ficarem no AirBnB. Tipo, claro, antes de pegar um AirBnB, checa se tá tudo bem, se tem comentários. Ali no AirBnB pode ver se a pessoa tem identificação offline, passaporte, identidade, se tá conectado ao Facebook, se tem verificação de e-mail, verificação de telefone. Tudo bem direitinho pra não cair numa roubada de chegar numa casa de estranho, que a pessoa é, sei lá, louca, que não existe, que a casa é uma mentira, que em vez de morar duas pessoas moram 30. Não sei, tem que dar uma checada, mas na minha experiência eu recomendo ficar num AirBnB, principalmente numa situação que nem a minha, que eu cheguei aqui, precisava alugar uma casa, precisava de um lugar pra morar, começar a ir pra universidade, e eu não conhecia nada. Não falava o idioma bem, não sabia pegar um trem, um ônibus dentro da cidade, o tram, então, enfim, eu tô sugerindo que quando vocês façam esse tipo de viagem, um AirBnB é ótimo, principalmente se tu cair na casa de pessoas que vão te acolher, que vão te tratar como uma amiga, sabe? Não vão te tratar como uma estranha. Também aconselho o AirBnB quando tu vai viajar pra outros lugares, que é uma opção mais barata, não quer ficar num hotel, curte essa coisa de ficar em casas diferentes, conhecer pessoas diferentes. Eu aconselho, no começo eu tinha medo, um pouquinho quando eu cheguei, mas depois eu descobri que aqui na Europa é uma prática bem comum, todo mundo faz, é super de boas, então eu acho que eu recomendo que vocês façam o AirBnB, pra ter também essa experiência que eu tive de viver por um tempo na casa de pessoas daquele país com alguns costumes. A Alicia, que era a irmã desse menino François que me acolheu, a gente trocou comidas, tipo, eu cozinhei em coisas do Brasil, ela fez croque messier, que é uma comida aqui da França, ela sempre me oferecia janta, café, claro, e aí tu também tem que entender que quando tu fica uma semana, mais de uma semana na casa de uma pessoa, tu meio que mora ali, sabe? Então, eu já lavava a louça, tipo, ah, eu podia usar a máquina de lavar roupa, tipo, eu lavei a minha roupa, quando eu, no próximo vídeo eu quero falar sobre a casa que eu aluguei, então quando eu cheguei eu não tinha máquina, então na casa deles eu lavei roupa, então o AirBnB é legal, porque é como se tu estivesse morando numa casa. Então eu acho que eu recomendo a todos que tenham essa experiência, e que principalmente, é... pra nós que moramos no Brasil, que a gente ainda tem essa coisa de... Ah, se a gente for naquela casa daquela pessoa, pode acontecer uma tragédia, não sei o que, às vezes é bom abrir um pouquinho a mente e dar oportunidade de novas experiências, sabe? Ao invés de pagar 50 euros no hotel, paga 15, fica na casa de uma pessoa, conhece a vida dela, ela vai te convidar, ah, vamos pra uma festa, vamos no bar com meus amigos, então, tipo, tu já conhece novas pessoas, já faz novos amigos, especialmente se tu for morar naquela cidade. Então, é a minha primeira dica, assim, de praticidades, é pensar no lugar que tu vai ficar no dia que tu chegar, que talvez vá definir um bom pedaço da tua estadia nesse novo país. Então era isso. Tchau!